Vou falar pra vocês, me abriu um pouquinho, né? Por algumas crises que eu tô tendo E caso eu sumo daqui é porque eu vou estar me cuidando Porque eu realmente não tô mais me conhecendo Tem hora que eu digo, meu Deus, não sei o que tá acontecendo Não, minha gente, esse vídeo eu chorando não é de hoje não É de alguns anos atrás Quando todo mundo se distanciou de mim E fizeram até eu mesmo duvidar de mim Só que Deus entrou em ação Deus entrou na minha vida E hoje eu vim anunciar pra vocês Coisa que ninguém achava que era capaz E não é a primeira não, viu? Vêm muitas, mas minha primeira casa E tinha que ser aonde? No meu país, Cajazeiras Simbora vê ela comigo Lembra quando muito você precisou E nesse momento ninguém ajudou Foi difícil superar Mas você superou Só não sabiam que a caneta que escreve a sua história Tá na mão do Senhor Pode Tem muita coisa pra acontecer Não é nem o começo do que Deus irá fazer Pra cada dia de vergonha Deus tem dupla honra pra você Pode Podem tirar tudo de você Mas se você coloca Deus como prioridade E sabe o propósito que Ele tem na sua vida O que é seu tá guardado E vai chegar no melhor momento Então Apenas Olha só E aí E aí E aí